Esta é a receita da rosquinha da Malu Bonina. Veja como nós fizemos. Coloque os dois ovos, as três xícaras de farinha de trigo Bonina, a xícara de açúcar, a colher de manteiga em temperatura ambiente, as cinco colheres de sopa de leite e o fermento em pó dentro do recipiente e forme uma massa. Polvilhe a superfície de uma bancada com farinha de trigo. Abra a massa a espessura pouco mais de um dedo. Faça cortes usando aros e utilize ou um copo, uma xícara ou qualquer outro utensílio que você possa adaptar. Frite em óleo numa frigideira até ficar a seu ponto. Eu gosto de não tão escuro. Passo na canela e no açúcar e sirvo quentinho. Pode fazer igualzinho. Esta é o Acene Macho.